Lá, comeu ver um super-homem com o meu pai, com a minha tia. Estes falhei em 83, na altura o super-homem ainda tinha as cuecas fora das casas. Agora já tenho um momento, minha idade é um bocadinho mais aceitável. Mas pronto, na altura fiquei completamente apanhado do miolo com um super-homem. E uma carro, um barco por todo lado, eu cheguei a casa com uma toalha, óbvios foi, já dava uma saudade, foi um milagre, eu tive que partilhar com a perna, óbvio era. Mas isso abriu o apetite para voar, 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 voar no sentido literal de andar no avião, um velho, um velho, um velho, e, quer dizer, toda que estava a cuidar do avião. Mas também voar no sentido metafórico, não é? A pessoa sair ali e estudar o mundo e fazer coisas giras. Na altura, uma passada de 5 leitona, como eu, recorda-se que tínhamos um ganhado de provisão. Um, malta mais nova, fica a sempre estar pronto, não, 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 não. Não como um peço, só um canal de provisão. Mas foi assim que nós percebemos. E tudo que era com aquela coisa de natureza, de viagens, de outras estruturas, de energia geográfica, assim, e para que ficasse cá para um momento com aquilo que, olha, vai ter que ir seguindo-se da tecnologia, fazer muito mais reflexão e larga, esta outra volta. Bom, para tudo este super órgão, abriu um outro fio para tudo, não é? Para tudo, para tudo o que há à nossa instituição.